Belo Monte é uma necessidade inadiável do Brasil. Trata-se de uma hidroelétrica que será modelo, não apenas em nosso país, mas modelo no mundo, pelas condições especiais com que nós estamos tratando desta matéria. Belo Monte vai atender a cerca de 40% de todas as necessidades de energia residencial do Brasil. O Brasil cresce, o Brasil avança, é hoje a sexta maior economia mundial. Dentro de muito pouco tempo, seremos a quarta economia e isto não aconteceria sem energia farta e por um preço mais baixo produzida no Brasil. Nós temos uma necessidade de agregar a cada ano algo em torno de 5 a 7 mil megawatts de energia ao estoque que já possuímos. Dentro de 15 anos, o Brasil estará dobrando toda a sua capacidade de produção de energia. E nós não alcançaríamos este objetivo sem as grandes hidrelétricas, entre as quais, como carro-chefe até, a hidrelétrica de Belo Monte. A opção seria construirmos termoelétricas produzidas com energia fóssil, ou seja, cara e aí sim poluente, que é tudo quanto nós não queremos. Eu ouço muito aqui no Brasil e até no exterior, por mera ignorância, indagações e críticas até sobre a falta de estudos no que diz respeito a Belo Monte. Eu posso dizer que nenhuma hidrelétrica do mundo foi cercada de tantos cuidados e tantos estudos quanto Belo Monte. Nós estamos estudando Belo Monte há cerca de 40 anos, 40 anos. E fomos aperfeiçoando o projeto, aperfeiçoando cada vez mais. Chegamos a este projeto que me parece ideal para a hidrelétrica de Belo Monte. Essa é uma região amazônica que, por ser distante, é uma região que vive e sobrevive com extremas dificuldades. Pois bem, Altamira, que é o maior município da região e o mais próximo da usina, receberá como investimento cerca de 500 milhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais. Haverá uma transformação deste município e dos demais, que fica à margem do rio Xingu, completa transformação econômica e social e até ambiental. Todos os anos, com as cheias, o município de Altamira fica basicamente inundado, assim como os demais. Com a barragem, com a regularização do rio, haverá, portanto, uma normalização desta situação. Eu não vejo nenhum mal para nenhum município, para nenhum ribeirinho daquela região. Eu só vejo benefícios enormes. Saúde, estamos construindo um grande hospital lá em Altamira, educação, grandes escolas, saneamento na cidade. Enfim, tudo o que não havia no município passará a existir com a construção de Belo Monte. Existem várias tribos nas distâncias do rio Xingu e que são apontadas essas tribos como sendo aquelas vítimas da construção de Belo Monte. Eu diria que elas não são vítimas, elas são beneficiárias. Nenhum índio será retirado do local onde se encontra por conta de Belo Monte. Nenhum índio. E todos serão beneficiados com as ajudas que o governo decidiu dar a esses índios todos e aos brancos, que são ribeirinhos também. Este é o modelo que nós construímos aqui a partir de 2003, no governo Lula. Os leilões são feitos exatamente para baratear a construção e, por consequência disto, baratear a energia que vai ser paga pelos brasileiros. Por isso mesmo, nós estamos cada vez mais construindo hidrelétricas por preços mais baixos. E não apenas hidrelétricas. Também as térmicas, as eólicas, que começaram custando o megawatt 300 reais, já hoje estão por menos de 100 reais. Isso graças aos leilões que, periodicamente, fazemos dentro de um novo modelo, que é o da modicidade tarifária. Nós temos uma preocupação fundamental, eu diria, que é a espinha dorsal do modelo construído aqui no Brasil, no governo Lula, com a ministra Dilma, era ministra de Minas e Energia e dirigiu a elaboração dos projetos todos, visou o modelo à modicidade tarifária. Como se alcança essa modicidade? Alcança-se através do leilão que exige o menor preço para o megawatt instalado. Então, há uma competição entre os produtores de energia, as construtoras, e aquele consórcio que oferece um preço mais baixo da energia elétrica. Este é o consórcio vencedor. Esta é uma obra de engenharia de grande envergadura. Ela é mais complexa do que Itaipu, que é a maior hidrelétrica do mundo. Foi superada recentemente por três gargantas na China, mas Itaipu continua sendo a maior em produção de energia. Firme. Belomonte é uma hidrelétrica mais complexa, porque ela está sendo feita, e foi excluído o local ideal, numa região de entrâncias, e que exigiu, portanto, a criatividade e a inteligência da engenharia brasileira na elaboração do seu projeto. As construtoras brasileiras estão entre as melhores do mundo em matéria de construção de hidrelétricas. E elas estão todas empenhadas, neste momento lá, na construção de Belomonte. O projeto já avançou. Avançou bastante. E nós temos a convicção de que o prazo fixado, que é de 2015, neste prazo, entrarão em funcionamento já as primeiras máquinas. Itaipu é um exemplo disso. Foi construído há mais de 20 anos. Tucuruí também. Este projeto aperfeiçoou aquilo que havia no passado. Nós aproveitamos as experiências anteriores, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, para melhorar o projeto de Belomonte. Eu diria que este é um projeto síntese da inteligência da engenharia brasileira e mundial. E aí E aí E aí Obrigado.